Bancada PLP preocupa, Timor-Leste continua em frente ao problema e o setor saúde. Presidente e bancada PLP, Maria Angelina Sarmento, observa. Situação em setor saúde grave, temes, rode dificulta, atendimento para pacientes. A nessa, na Stockout, em Moro, pessoal de saúde, Cira e Hospital, centro no posto de saúde, Cira, continua menos. Sistema Saúde Timor-Leste, farol da esperança, agora da Dão enfrenta aquela crise e da grave. Ação, se sua excelência, senhora ministra Elia dos Reis Amaral, contribui significativamente para a queda e da Né. Onde resulta sofrimento e da imenso para o povo da Obem Timor-Leste. Subcontratação no despedimento para a profissional saúde. Decisão, se sua excelência, senhora ministra, onde raconta o contrato profissional saúde Nian, agrava o problema subcontratação com menos profissional saúde NB existente. Onde resulta, capacidade reduzida, ato fornece serviço saúde NB essencial. Onde não é, retoc, rússico povo da Obem Timor-Leste, sai vulnerável em LUTAM. Distribuição desigual e recurso. Falha ato garante de distribuição e da equitativa, rússico profissional saúde. Hamoso disparidade entre municipal. Falta disciplina na responsabilidade. Abordagem lacista, que a salva passanã, ou se senhora ministra, corrompe profissionalismo, ou se profissional saúde. Não é, resulta qualidade e cuidado saúde diminui na fatim, não enfraqueça a responsabilidade. Cadeia suprimento médico interrompida. Nomeia a salva empreiteiro construção Nian, ou de ralo aquisição médica, interrompe fornecimento medicamento no equipamento médico. Deputado bancada CNRT, Gabriel Soares Hatetan. Conabã assunto saúde, possibilidade de ministra saúde, abã sem marca presença e a parlamento nacional, ou de qualia conabã assunto saúde. Nós temos que ter uma declaração da intervenção para cá. Está bem, está bem, agora há umaussão, e nós temos uma debata extraordinária. Nós temos uma declaração com o que vocês estão tentando. Embora, se a gente acompanha aqui, o senhor Jovem Departamento dos Hospitales de Namunca de Gildo do Paladari, ele disse que não é muito militar. Uma coisa simples, 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 uma coisa simples. Mas não é certo. Não é certo, não. Eu não estou a borrar o outro lado e não pedi-lo uma coisa simples. E aí, eu vou dizer, mas eu vou dizer, agora, o debate extraordinário é o debate ruso diretamente pela ministra. Vice-ministro Assunto Parlamentar, Adérito Hugo Hateten, primeiro-ministro que é relaxada na Guzmão, na FATIN, ralou o serviço, onde ralou a avaliação do desempenho para o serviço e a parte saudinense, no mosto membro governo de An. A bancada pelo PNN, a minha continuar resistindo e a minha continuar liderando a sua excelência, Primeiro-ministro, que é a senhora que o senhor não tem avaliação para desempenho de um homem, não no governo, membro do governo de um homem, não no setor. E a justiça não tem, ponto de situação. O setor de saúde não tem uma situação atual e está enfrentando. E, senhor Primeiro-ministro, o parlamento nacional está na agenda reunião plenária extraordinária. E a quarta-feira aban, onde rala o debate com o ministro da Saúde, Elia dos Reis Amaral, com o assunto saúde em geral e o território nacional. Nuno Moranjo, Agostinho Nenoba, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva-se e o canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social CiraCelec. Tchau. Tchau. Tchau.